Tem mais samba Tem mais samba no peito de quem chora Tem mais samba no pranto de quem vê Que o bom samba não tem lugar nem mora Coração de fora, samba sem querer Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Tem mais samba no encontro que na espera Tem mais samba na maldade que é ferida Tem mais samba no corpo que na vela Tem mais samba no perdão que é despedida Tem mais samba na mão do que nos olhos Tem mais samba no chão do que na lua Tem mais samba no homem que trabalha Tem mais samba no som que vem da rua Tem mais samba no peito de quem chora Tem mais samba no pranto de quem vê Que o bom samba não tem lugar nem mora Coração de fora, samba sem querer Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Vem que passa, Deus sofrer Vem que passa, Deus sofrer Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver Vem que passa, Deus sofrer Vem que passa, Deus sofrer